Música Eu vou matar, não importa o MC, se tá na minha frente Porque se eu tô com microfone, livre de frente, carro com peixe Na sua cara, sua grima não é brava, por isso que eu te mando ser cuzão E você acha que você é bom, vou te contar que é a geração A sua geração é passada, por isso que nessa base vai perder pro YOKAIDA 4002, tudo bem, isso é lame, é o Dereck, é o Penta Leste, vira videogame E você é game over, porque você quer rimar, vai viver em frente, pega no mic, só faz pose É 4002, presta atenção, o seu jogo da sua vida tá na palma da minha mão Mas a sua rima tá pulsa, no que se surrima, o Dereck te pulsa Sabe por que o Dereck te pulsa, tá num bom de companhia de arrolêta Morreu na roleta russa Cê não é indirigente, se não tem disposição, pode descarregar o pente Por isso que agora aqui na partida, virou um jogo Pra você é brincadeira, pra mim é minha vida Mas quem disse que é brincadeira Hoje você vai ser enterrada aqui na trincheira Então 440, 402 Agora o Mato Pai é o Alia, Mato depois Morreu primeiro, pra você prestar atenção, quem guia é o mais ligeiro Você morreu primeiro, você pra mim é o tolo Sua roleta russa é no 22, que ela não mata, só deixa pouco Não, não, a sua rima não Fem, se improvisou, por quê? Nunca evito rima, eu já fico lindo Falou de nova geração, é se eu proceder E eu caí na terra inquilino Bem melhor do que você Eita Vamos lá Bora Morar em de rima, pra uma habituação e com vontade Barulho que você nas imaginas de L e I, Fale Diferentemente barulho, 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 só das imaginas de Yorcaida e Dereck Yorcaida e Dereck, um a zero e tudo que vai Volta E vocês querem o quê? Slank Eita levanta mal, levanta mal, levanta mal, levanta mal, levanta mal Esse é na hora, em geral, 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 geral Que eu não vou orgulho de Deus Cê, 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 cê Tem que pensar Quem drink, tem track O quê? Para ficar no pé O quê? Para ficar no track Pensa, pensa, pega quem salt Quem drink, tem track Eu vou rimar no beat, toda vez que eu rimo eles falam até Chuga esse cara pra minha frente, nem vou ele pra ninguém É porque você nunca revigora, o farol chegou atrasado Tipo o Dalete, mal chegou e já tá saindo fora Pai, cê sabe que isso é meu freguês, nem consigo contar Quantas rimas eu judei de uma vez, essa é repetida Por isso bando, que agora no momento, o lino é foda Só que você não é, porque você é MC de momento Pai, cara, 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 por isso que eu vou te matar Quando eu bato a vitaleia ali, não criei uma vez Por isso que nessa bairro não vai imponizar Então calma, eu caio da mata, porque agora não é inteligente A doana ainda é que eu caio, então agora entende Porque quem tá roubado tá correndo da minha frente Cê falou de tal, esse verso eu achei incrível Quando eu tô rimando é up, você é down Que é pra combinar com seu nível, down pra baixo Cê tá ligado que eu faço na rima, tu desce, tu salta Eu sou da legend, faço questão de morrer pelo que eu vou em cima do palco Hoje você pode morrer em cima do palco Bala no seu peito Já que o teu verso é muito fraco Por isso mesmo eu trago o efeito Sabe por que eu faço de freestyle A minha rima já volta por mim Jump, você abre as aventuras Bota em balão, cê sobe rapidinho Não, ele não sobe rapidinho Geralmente a sua relação é só clonzinho Não sabe fazer rima, luta, a disciplina Falou que vai ter bala no coração Se é cuzão, você é pequeno arrombado Seguindo pela mão Mas eu acerto na testa Pra não ter com o pé E seu pato na cara Por isso não entendi nada Hoje eu sou jogador Mas o jogador que só joga de ferro Muito legal, você arrasta pra cima Enquanto eu caio na tirada pro inferno Me arrasta pro inferno Me chamam de periferia Me jogar no inferno Que lá na ponteira que fica meus guia Aí presta atenção Saindo aqui, vamo pra tomar uma cerveja Enquanto isso, tu vigo na fossa idolatria Bebendo brama e indo pra igreja Cês pegaram a visão Barulho pra esse round Cês comeram? Cês tão bem? Tá tudo legal? Então tá bom, de novo Barulho pra esse round Basta Agora é barulho pra madupa só Por além de rima Barulho quem gostou das rimas de Dereck Yokaida Barulho quem gostou das rimas de Fael Yenia Pra uma dupla só e com muita, muita vontade No fundo do... Estômago Estômago Barulho quem gostou das rimas de Dereck Yokaida Fael e Yokaida Estou aqui, certo? Quem é que pede não? Baixa terceiro round na Quasal Não dá pra respirar, tô nervosa hein, tô nervosa. Família, grita um terceiro round bonitinho. Vocês conseguem que tá bonitinho? Terceiro! 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 Não pode descer numa plateia aqui, quando achar que tá terceiro eu vou... Terceiro! Desgrava meu, não vai ter que levar pra casa. Que começo? Terem que que começo. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Não aceita uma abaixada aqui hein, se não levantar a mão cê tá com cc hein. Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Essa é a história de um anel que deixava com a água. A não deixava! A não deixava! Essa é a história de um anel que deixava com a água. A não deixava! A não deixava! Um anel que janeu! O, 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 o! Ele vai pra ele disparar! Ele vai pra ele disparar! Isso é a história! Ele vai pra ele disparar! Ele vai pra ele disparar! Goiou! Oh, oh! Como bativo no sado rimando você ao saco E é por esse motivo que o seu perito é saco O farão tá encostado... Pode ir pá? É que o faião já cansou de ter que te carregar Por isso vai se suger e você não cansou de mandar rima clichê Por isso que agora eu te toco, ele tá encostado Só que vocês se hidram de canto Mas não vai ficar de canto, por isso nessa fase eu chego e me espanto Verdade, ele não continuou legado, era uma criança Brecojo, adolescente, fucado Tô carregando o L.A. Sinceramente, é isso que esse cara quer falar Rio hoje em 2003, sem fazer nenhum esforço Carrega a minha geração e a sua dentro do bolso Mas você não é sujeito, homem Eu vou te matar, pois eu tô no microfone E é nessa batalha que eu vou fazer meu nome Viveu a carreira inteira no corpo do Johnny Por isso que eu faço fim Pra ganhar você tem que citar o nome de quem nem tá aqui Eu desejo que te respondesse Uma geração de merda tem que me obedecer Mas é travou na minha frente Por isso nessa fase você não é delinquente Nessa batalha você bateu no pote Copiando o Jano e chupando o Orochi Orochi tá na minha street Já me contatou e me chamou pro feat Eu vou rimar no insignia adiante Você é sinto o Johnny, mas o Fael quer atuar o rei do tanque Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Fael e ele é para a próxima fase Muito barulho para dele que o pai da foda E aí E aí E aí Obrigado.